Alexandre Tombini disse que a recuperação da economia dos Estados Unidos vai ser positiva para o Brasil e que o Banco Central tem reservas internacionais de 370 bilhões de dólares para controlar o câmbio, hoje em R$ 2,19 e proteger o valor da moeda brasileira. Esse colchão permite ao Banco Central, nesse período de transição, marcado por níveis mais elevados de volatilidade e pelo aumento da aversão ao risco, ofertar proteção aos agentes econômicos e liquidez aos diversos segmentos do mercado de câmbio brasileiro. A estimativa é que a economia internacional cresça 3% este ano e 5,5% em 2014. O Brasil registrou crescimento de 1,5% no segundo trimestre, o que, segundo o presidente do Banco Central, aponta para uma taxa de 6% em 12 meses. Outros indicadores divulgados, crescimento de 3,6% nos investimentos e estimativa de crescimento da safra agrícola em 15,5%. Tombini, por outro lado, reconheceu que a inflação ainda está em patamares desconfortáveis, atualmente em 6% ao ano, segundo o IPCA. Mas disse que a política de elevação de taxas de juros, iniciada em abril, vai ajudar a controlar os preços e levar a taxa para o centro da meta, ou seja, 4,5% ao ano. Os esclarecimentos sobre o desempenho do primeiro semestre da economia foram prestados aos parlamentares de seis comissões do Congresso, entre elas, a Comissão Mista de Orçamento. Nós tivemos um pico de inflação em junho, em julho, o que, é óbvio, deixou desconfortado todos os agentes econômicos do governo, mas ele deixou claro que, em primeiro lugar, isso é muito importante, a inflação está absolutamente sob controle. E, em segundo lugar, está decrescente. Então, sob controle e decrescente, passa, é óbvio, tranquilidade ao mercado, passa tranquilidade a esta comissão, a esta casa.